Oi meus amores, hoje é uma data muito especial. A data que se comemora o dia de Nossa Senhora Conceição Aparecida. E nós estamos num lugar muito especial para falar também com uma pessoa muito especial. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Padre Samuel, muito obrigada, Padre. Eu que agradeço pela presença aqui diante de nós. Muito obrigada por me receber aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Moema, em São Paulo. Para muita gente que não consegue ir até a Basílica, pode vir aqui também. Isso mesmo, lisa, acaba sendo uma opção para as pessoas que não têm oportunidade ou que não têm tempo de ir até o Santuário Nacional, recorrem aqui. E também, exatamente hoje, é lotadíssimo, né? As pessoas não conseguem entrar, inclusive, na Basílica. Nós temos seis missas hoje, né? Então, todas lotadas. E a última vai ser uma missa campal, seguida de proção e um show católico com o Tony Anderson. Uma grande festa. Isso mesmo. Agora a gente vai entender um pouco melhor, gente, para falar dessa santa, que é a padroeira do Brasil, né? Então, vamos entender um pouco a história de Nossa Senhora Aparecida, para quem ainda não conhece. A Nossa Senhora Aparecida, na verdade, chama-se Nossa Senhora Conceição Aparecida. Isso mesmo. Conta um pouco da história. É porque, na verdade, lisa, Nossa Senhora Aparecida, ela recebe esse título porque ela foi encontrada. Por isso, ela apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul, né? Então, dentro de um contexto em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Sim. E Nossa Senhora da Conceição, ela é a padroeira de Portugal e das suas colônias. E, com isso, o rei de Portugal, ele incentivou que os artesãs, eles confeccionassem imagens de Nossa Senhora da Conceição para divulgar a devoção. Sim. Inclusive, os artistas daqui, que era uma colônia de Portugal, né? Então, provavelmente, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi uma imagem que foi feita por um artesão brasileiro, né? Provavelmente, um artesão chamado Frei Agostinho, né? E, por alguma circunstância, a imagem quebrou e tinha-se o costume de, quando se quebrava uma imagem de um santo, ou você deixava na porta da igreja, ou você enterrava, ou você jogava no rio, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela nasce dentro de um contexto do Brasil colônia, né? E ela faz parte de vários momentos históricos do Brasil, dentre os quais a abolição da escravatura, né? Porque é uma imagem que ficou por volta de cinco anos submersa no rio. E, quando foi encontrada, que iniciou a devoção, a fuligem das velas fez com que ela se tornasse uma imagem mais enegrecida, né? Porque ela foi encontrada no rio Paraíba, né? Isso. E o Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, que fica, né, em Guaratinguetá. Isso mesmo. E por isso que a princesa Isabel, né, a filha do Dom Pedro II, ela assinou a Lei Áurea porque foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, isso, todo esse contexto histórico religioso, influenciou muito para esse grande acontecimento na história do Brasil. Dizem que ela faz parte da nossa história do Brasil, sim, mas que Dom Pedro I visitou, né, a capela de Nossa Senhora Aparecida. E que se, não sei se é de fato essa história mesmo, mas é o que está contado isso, é que ele visitou e que ele, quando ele foi nessa capela, ele falou que se proclamara a independência do Brasil, ele voltaria e faria uma nova capela. É verdade essa história? É, isso mesmo. Ele chegou a visitar ali a então capela de Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro II também visitou posteriormente. A princesa Isabel, inclusive, ela atribui o fato de ter se tornado mãe a uma promessa que fez a Nossa Senhora Aparecida. Por isso que ela doa o manto, o primeiro manto de Nossa Senhora Aparecida, e a coroa que orna a imagem original de Nossa Senhora Aparecida é uma réplica da coroa que ela usava. Que foi uma promessa dela. Isso mesmo. Por isso que, do ponto de vista histórico e antropológico, é como se, quando a monarquia deixa de existir no Brasil, acende a rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, para ocupar esse lugar. Entendi. E é verdade que ela foi achada no rio, por três pescadores, e primeiro veio o corpo e depois veio a cabeça? Isso mesmo. Era uma vila de Guaratinguetá, não existia ainda a cidade de Aparecida. E por ali ia passar o combe de Assumar, que ele ia assumir a capitania que abrangia São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do Paraná. Então, eles iam fazer um banquete para ele, para recebê-lo. Então, chamaram os pescadores para pescar o peixe para o banquete do conde de Assumar. Só que pescaram a noite toda e não encontraram nada. Então, quando amanhece o dia, eles decidem lançar as redes novamente, encontram o corpo da imagem e depois a cabeça. Eu diria que esse é o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, porque você imagina, na imensidão de um rio, você encontrar primeiro o corpo de uma imagem e depois a cabeça, que é exatamente o corpo que estava quebrado. E eles queriam servir peixe, né? Isso mesmo. Para o conde, mas jogaram e aí foi quando conseguiram... Depois que pescaram a imagem da Nossa Senhora da Conceição, né? Então, eles conseguiram uma pesca, uma pesca milagrosa, que até eles atribuem ao episódio de Lucas, da pesca milagrosa de Jesus. Não se sabe se houve o banquete, não se sabe se o conde de Assumar, de fato, passou por lá. O que se sabe é que foi início de uma grande devoção que hoje alcança aí os mais altos patamares em todo o Brasil. Foram feitos vários milagres, né? Isso. E finitos milagres de Nossa Senhora Aparecida. Um deles, também super conhecido, foi de um rapaz, um cavaleiro, né? E ele tentou entrar na igreja com um cavalo. É verdade essa história também? E que o cavalo não conseguiu passar da escada. Isso mesmo. É um cavaleiro que debochou da fé, que disse que Nossa Senhora não tinha poder nenhum, que ele ia entrar com um cavalo dentro da igreja. E quando o cavalo pisa no degrau da escada, para ele subir, fica preso, né? Inclusive, há um museu em Aparecida e eles tiraram a pedra, a lajota, que está marcada, a ferradura do cavalo, né? Sinalizando esse milagre. E a criança também, né? Que voltou a enxergar. Isso mesmo. A menina cega, né? Que a mãe fez uma promessa para chegar à Aparecida pedindo a recuperação da vista. E antes de chegar, ela já avista ao longe a capela de Nossa Senhora, porque enxerga, né? Mas tem um bastante famoso também, que é do escravo, né? Sim, do escravo. Que ele fugiu, né? E foi recapturado, né? E com isso, ele pediu para que passasse pela capela de Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora era considerada a madrinha dele. E como, por milagre, as ferramentas que o prendiam caem. Ele pediu para rezar, né? Isso mesmo. Rezar diante de Nossa Senhora. E são vários os milagres que acontecem ainda hoje, né, Elisa? Por milagre, particularmente, agora indo mais um pouco na sua intimidade, se o senhor me permite. Claro. O senhor viu e foi a Nossa Senhora Aparecida. Aconteceu particularmente com o senhor ou com alguém muito próximo? Olha, nós sempre temos um carinho muito grande e uma devoção muito grande. Hoje, o que o Vaticano entende por milagre que reconhece um santo, tem que ser na área da medicina. Sim. Porém, a fé do povo brasileiro, ela é tão vasta, que eles veem que Nossa Senhora atende e vale nas mais variadas circunstâncias, né? É um emprego que se consegue, né? Nós estamos fazendo a novena perpétua, Nossa Senhora todo dia 12 de cada mês e no mês passado nós rezamos pelos desempregados. E domingo retrasado teve um testemunho muito bonito de um moço que veio e ele partilhou, testemunhou que ele veio e pediu por um emprego e no dia seguinte ele teve duas ofertas e ainda ia poder escolher, né? Então, são pequenos milagres, assim, que apesar de não ser um milagre, assim, que reconheça um santo para o Vaticano, é um milagre que aumenta a fé, né, das pessoas em Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, ela é como que essa ponte para o transcendente. Nós temos mais intimidade com ela como nós temos com a nossa mãe, a nossa mãe que intercede por nós quando nós precisamos de alguma coisa que pedir para o nosso pai e nós não temos coragem, nosso pai biológico no caso, né? Então, Nossa Senhora é como que a figura dessa que intercede, a intercessora que nos socorre em todas as nossas necessidades e nos vale, né? Aquela que está próxima de nós e próxima de Deus, próxima de Jesus. Quando que Nossa Senhora Aparecida foi eleita a padroeira do Brasil? Olha, Lisa, também passa por todo um processo, né? Então, primeiro, se oficializa essa devoção de Nossa Senhora como Nossa Senhora Aparecida, né? E, posteriormente, ela é proclamada pelo Papa Padroeira do Brasil. É tanto que a festa de Nossa Senhora Aparecida, originalmente, era no dia 8 de dezembro, que é Nossa Senhora da Conceição, quando ela foi proclamada padroeira do Brasil, foi deslocada para o dia 7 de setembro. Então, durante muitos anos, foi festejada Nossa Senhora Aparecida no dia 7 de setembro. Por que que se deslocou para o dia 12 de outubro? Porque o encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul aconteceu em outubro. Provavelmente, ali pelo dia 6, 7 de outubro, não se sabe precisar. Então, se estabelece no dia 12 de outubro, por ser dentro do mês, e que também é o dia das crianças. Ela é protetora das crianças. Isso também, porque o dia dela, 12 de outubro, também é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Além de ser protetora das crianças, ela também protege o sertão, não é isso? E, Lisa, ela é protetora das mulheres grávidas também. E das mulheres grávidas. Porque Nossa Senhora da Conceição é uma imagem de Maria grávida. Nas cavalgadas do Nordeste, é isso que eu queria dizer um pouco melhor, eles usam também a Nossa Senhora Aparecida como protetora ali das cavalgadas. Ela é padroeira dos rodeios, que tem o rodeio de Itu aqui, né? Então, sempre os cavaleiros, quem trabalha em rodeio, tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida. Porque ela traz essa questão do sertanejo, do ambiente rural, né? Mais rústico, né? Padre, eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Olha só, que fica circulando na internet, né? É verdade que Nossa Senhora Aparecida tinha cabelos curtos? Eram curtinhos os cabelos? Isso mesmo, a imagem original de Nossa Senhora da Conceição Aparecida era com um penteado meio Chanel, eu costumo dizer como aquela mulher da Guerra nas Estrelas, né? Aquele penteado que tinha. E o interessante foi quando, do atentado que ela sofreu no ano de 1978, que um jovem pegou a imagem do Altar Mor, correu, e não se sabe se intencionalmente ou acidentalmente, ele a derrubou no chão e ela se desfez em mais de 200 pedaços, e foi reconstituído por uma artista, né? A Maria Helena Chatuni, aqui no MASP, em São Paulo. E desde que ela foi encontrada, eles tinham dificuldade de fixar a cabeça no corpo. E tentavam colar e descolava, né? Tentaram amarrar e também acabou não dando certo. Então, quando ela foi restaurar, então teve-se a ideia de colocar os cabelos longos, justamente para que essa parte pudesse proteger o pescoço e colar definitivamente a cabeça ao corpo da imagem. Entendi. É verdade também que a Aparecida já recebeu a visita de quatro papas? Isso mesmo, né? Então, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, né? Acho que foram os três papas, porque o João Paulo II, ele abençoou a pedra fundamental da basílica, da atual basílica, né? E depois nós tivemos o Papa Bento XVI, que veio e inclusive canonizou o Frei Galvão em uma celebração lá. E o Francisco, recentemente recém-eleito, ele esteve na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil e visitou o Santuário Nacional da Aparecida. Também. O padre, particularmente, gosta mais do Bento XVI ou do atual Papa? Eu gosto dos dois, Lisa, sabe por quê? Eu costumo dizer que a Igreja, ela tem o Papa que ela necessita, que ela precisa para o momento histórico que ela está vivendo. Então, Bento XVI, ele veio e ele é uma somidade, ele é um intelectual. Ele é um dos papas mais inteligentes que a Igreja já teve, né? Cumpriu a missão dele, fez a parte dele e vem Francisco, Papa Latino-Americano, né? Para resgatar, justamente, essa fé pura, essa fé necessária que nos chama para a missão, né? Que fala para que os pastores tenham o cheiro das ovelhas, para que nós possamos irradiar a luz de Cristo, para que sejamos discípulos missionários pela alegria do Evangelho. Vem com o linguajar mais acessível, que atrai as pessoas e convida as pessoas para que retornem, né? Maravilha. Gosto muito do Papa Francisco. Gosto muito. Gosto, acho ele muito querido. Vamos, então, a mais uma pergunta. A Aparecida é generalíssima do Exército Brasileiro também? Isso mesmo. Foi um título conferido pelo então presidente Figueiredo, né? Que foi um dos últimos presidentes da época militar e é um título que não é concedido para qualquer um, muito menos para uma pessoa de sexo feminino. Então, ele dá essa patente para Nossa Senhora, generalíssima, do Exército Brasileiro, né? Assim como o Papa, ele tem o costume de dar uma comenda para princesas na época militar, na época da Idade Média, que era a rosa de ouro, né? Que é uma rosa mesmo confeccionada em ouro maciço, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, ela já recebeu a rosa de ouro dos três papas, né? Que já foi visitado, que já visitou Aparecida e está no museu em Aparecida. Que maravilha. Temos uma outra pergunta. O Brasil também tem outros padroeiros? Sim. Historicamente falando, o primeiro padroeiro do Brasil foi São Pedro de Alcântara, né? Por ser homônimo do Imperador do Brasil, né? Dom Pedro de Alcântara. E o interessante, Elisa, é que São Pedro de Alcântara continua padroeiro do Brasil. Ele não foi destituído. Apenas foi incluída Nossa Senhora Aparecida como padroeiro do Brasil, mas continua São Pedro de Alcântara também como padroeiro e foi o primeiro padroeiro do Brasil. Que maravilha. Algumas pessoas têm dúvidas. Uma delas é a seguinte. Aquela imagem que a gente encontra quando chega na Basílica, lá de Nossa Senhora Aparecida, Basílica Nova, podemos chamar assim, que é aquela que fica justamente parecida com essa que está aqui atrás de a gente. É a real? É a imagem real? Ou a imagem real de Nossa Senhora Aparecida, ela vive num cofre? É a imagem real e lá onde ela está é um cofre. É muito interessante, Elisa, porque aquele vidro, ele é a prova de balas, né? E atrás daquela parede que nós avistamos, existe uma capela que é restrita e chamam a capela dos apóstolos, mas é comumente conhecida como caixa forte, né? Então, qual o mecanismo de segurança? Quando fecha a Basílica, a imagem, ela gira para o outro lado da parede. Ah, entendi. Que fica como uma medida de proteção. E fica lá durante a noite. Então, quando a Basílica abre, ela gira novamente para o outro lado da parede, que é onde nós a contemplamos ali quando nós visitamos. É a imagem, é a réplica, não é a réplica, é a imagem real de Nossa Senhora, que inclusive foi restaurada. E o esquema de segurança está pelo valor histórico que ela carrega, porque ela foi feita de um barro de péssima qualidade, né? Ela passou, em média, cinco anos submersa no rio, ela passou por esse atentado que foi quebrado em mais de 200 pedaços. Então, se ela for quebrada novamente, não tem mais como consertar. Por isso que tem todo esse esquema de segurança, porque é, de fato, a imagem original que foi encontrada nas águas do Paraíba. Todos nós tínhamos essa dúvida. E olha só, conseguimos tirar a dúvida com o Padre Samuel. Que maravilha! Eu tinha essa dúvida, eu achava, eu olhava... Óbvio, a fé é uma coisa, né? Na palavra, particularmente, eu tenho muita devoção para Nossa Senhora Aparecida. Tenho, inclusive, a tatuagem dela aqui atrás. Na minha casa, eu tenho imagens dela. Então, assim, todas as vezes que eu chego lá na Basílica, eu fico extremamente emocionada, sabe? Padre, é um momento, para mim, único. Único como eu cheguei aqui também e senti. Porque esse trabalho que vocês fazem, né? Também aqui no bairro, inclusive, de Moema, né? É tão importante. Então, fala um pouco para a gente daqui da paróquia, né? De Moema, que fica em São Paulo. É, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, ela existe desde o ano de 1933, né? E ela está dentro do contexto, Lisa, da Revolução Constitucionalista, né? Que aconteceu em 1932. A imagem que está no altar-mor do nosso presbitério foi a mesma imagem que no ano de 1933 foi usada numa procissão saindo da capela que aqui existia até a igreja de Santa Ifigênia, que na época era a catedral. Porque a atual catedral estava em construção na época. E foi feita essa procissão pedindo pela paz, dentro do contexto da Revolução Constitucionalista. E a título de curiosidade, essa é a primeira paróquia dedicada à Nossa Senhora Aparecida na capital, na cidade de São Paulo. Por isso que nós a chamamos a Casa da Mãe Aparecida em São Paulo. Maravilha. Também por aquilo que já lhe falei, né? Por ser uma opção para quem não tem oportunidade ou não tem tempo de visitar o Santuário Nacional. Para a gente finalizar, padre, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria também de saber. Claro. Por que o Vaticano tem tantos segredos? Por que os segredos que existem, principalmente relacionados à Nossa Senhora, é tão bem guardado? Olha, os segredos de Fátima, o terceiro segredo, foi revelado. Sim. Foi uma visão que a irmã Lúcia teve, de um homem vestido de branco, que caía, que inclusive associaram ao atentado que o Papa João Paulo teve, né? Agora, essa questão dos segredos que o Vaticano tem, Liz, eu vou confessar para você e para os seus telespectadores, que tem muita mitologia também, né? Então, assim, não é que a Igreja guarda segredos, assim, que não pode ser revelado para a humanidade. O que a Igreja tem? Ela tem um depósitos fidei, né? Que ela tem muito cuidado de comprovar a veracidade daquilo que ela guarda para poder divulgar, né? Então, é esse cuidado que a Igreja tem. Os documentos que tem no Vaticano, que são históricos, não só do ponto de vista religioso, mas também documental, da história da humanidade. Então, assim, os afrestos, as pinturas, são patrimônios da humanidade, né? Então, talvez o que se chama segredo é esse cuidado que a Igreja tem por preservar ou para propagar uma verdade somente depois de ter sido comprovada como verdade. O padre sabe de todos os detalhes também que existem esses segredos, então, do Vaticano, todos vocês, padre, sabem disso. Repito, olha, tem muito mito, tem muita história relacionada que, muitas vezes, está no imaginário popular, né? Eu não saberia dizer, talvez tenha, talvez não tenha, mas é com o mistério, né? Se o mistério for revelado, deixa de ser mistério, então perde a graça, né? Talvez tenha, tomara que tenha e que nós não saibamos para que continue o mistério. Eu queria muito agradecer. Eu que agradeço, Liza, por essa oportunidade. Essa paróquia é tão linda, gente, venham visitar, é muito linda, é uma tranquilidade. Já acendi minha vela também, já acendi minha velinha lá também na capelinha, muito legal. Vou fazer a minha oração aqui nessa capela mais reservada, porque as pessoas vêm para cá fazer sua oração, enfim, tão bacana aqui, muito gostoso. Adorei, obrigada, padre. Obrigado, Liza, que Deus abençoe. Vocês são sempre bem-vindos à casa da mãe, viu? Amém, amém. Muito obrigada com tudo. Obrigado. E viva a Nossa Senhora Aparecida. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Deus abençoe. É o meu nome da Liza, do meu repórter, arroba blog da Liza. Padre, também tem o Instagram aqui da paróquia. Da paróquia. Pode passar também. É aparecida moema, arroba aparecida moema. E nós temos também o nosso site, www.aparecidamoema.org. Siga-nos nas redes sociais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.